Conhece eu, Nenê DJ, da cidade baixa Mas o paredão explode dentro da tua casa Tu senta e não para, tu quica e não para Mas tu senta e não para, vai que canta e não para E quando eu pedir tu desce, caxereca na minha cara Ela gosta do dinheiro, gosta dos menor A gostosa da quebrada tá morando em Maceió Ela gosta dos dias, gosta dos menor A gostosa da quebrada tá morando em Maceió O plano A falhou, mas o B já tá na bala Depois do 12 Tu vai pular na vara Conheci eu, Nenê DJ, na cidade baixa Um monte de paredão explode dentro da tua casa Tu senta e não para, do que que não para? Mas tu senta e não para, vai que canta e não para Porque quando eu pedir to desce com a xereca na minha cara Tu senta e não para, vai quicando e não para Mas quando eu pedir to desce com a xereca na minha cara Ela gosta do dinheiro, gosta dos menor A gostosa da quebrada tá morando em Maceió Ela gosta do dinheiro, gosta dos menor A gostosa da quebrada tá morando em Maceió O plano A falhou, mas o B já tá na bala, depois do 12 Tu vai pular na vara O plano A falhou, mas o B já tá na bala, depois do 12